O Procon Goiânia faz uma operação para coibir abusos de preços e impostos de combustível. Me dá aqui a Carolina Pereira, que é presidente do Procon Goiânia, vai trazer essa informação pra gente. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Aloares. Tudo bem por aí? Muito obrigado aqui pela participação. Presidente, quando a gente fala do Procon fiscalizando o preço de combustível, a gente vê que é mais toda vez que tem a mesma operação. Essas operações, elas dão em alguma coisa? Então, sim, Aloares. Hoje o Procon Goiânia já fiscalizou mais de 10 postos, pegamos as documentações. O que nós estamos observando? O preço de entrada e de saída do produto. E aí nós vamos mandar pra nossa equipe de cálculo, que vai verificar se houve preço abusivo. Porque ontem a Petrobras anunciou um aumento, porém hoje a gente já viu vários postos repassando esse aumento pro consumidor. Caso seja comprovado que houve aumento abusivo sem justa causa, a gente vai autuar esses postos. Ou seja, alguns postos teriam antecipado o reajuste? Exatamente. Antecipado o reajuste, mesmo sem ter comprado combustível com o preço atualizado já. Agora, como é feito esse trabalho? Vocês vêm monitorando os preços e aí é feito baseando com a nota fiscal? Com a nota fiscal de entrada e de saída. Então, hoje nossa equipe de fiscalização está desde cedo nas ruas, visitando os postos e pegando toda a documentação pra que nossa equipe de cálculos faça essas contas e verifique se realmente fica comprovado ou não o aumento abusivo. O Procon Goiânia não vai deixar que esse aumento abusivo seja passado ao consumidor goianiense. Já foi constatado alguma falha, alguma situação ou por enquanto depende desse cálculo? Por enquanto depende desse cálculo. A gente está só coletando as informações, mas provavelmente até amanhã nós teremos mais detalhes pra repassar pra vocês. Agora, então, porque o Cid Posto alega que esse aumento de ontem era um outro aumento represado e que o que foi anunciado pela Petrobras por último ainda não teria sido repassado. Mas vocês já perceberam, então, uma mudança desde ontem e não foi só pelo represado. Exatamente. E por isso que nós estamos pedindo as notas fiscais de entrada desse combustível, que é o preço que a distribuidora passou pro posto desde a semana passada. Então, a gente vai verificar a formação desse preço, como é que ele está chegando aí pro consumidor. Se realmente teve o aumento lá na distribuidora ou não. Simplesmente pelo anúncio esse preço foi aumentado. Agora, nesse momento, então, o foco é preço, né? Não qualidade, né? Nós também estamos fazendo em alguns postos já a coleta do material pra fazer controle de qualidade, mas o foco mesmo agora é preço. Pois é, então aí você que tem alguma suspeita, alguma coisa que o preço tá irregular, o interessante é pegar o cupom, pegar a nota fiscal. Qual é a orientação para o consumidor? Exatamente isso. Pegue a nota fiscal. Caso o posto negue a entregar a nota fiscal, também pode ser denunciado. E ligue pra gente no 3524-6249 ou no aplicativo Prefeitura 24 Horas, tem lá um quadrinho escrito PROCON. Faça sua denúncia ou vá até o PROCON ali na Avenida Tocantins, que a gente vai estar indo até esse posto e verificando se existe alguma irregularidade. Agora, aqui em Goiânia, Carolina, eu pelo menos tenho percebido muito isso, né? Os postos colocam a placa com um preço bem mais barato, só que depois que você tá lá na bomba, é que eles informam que é pra quem tem convênio com esses aplicativos de associação de cooperativa, essa coisa toda. Ou seja, não deixa explícito que aquele preço é pra quem é conveniado. Isso também é irregular, né? Isso é irregular, isso é lesivo ao consumidor, não pode acontecer, tem que estar claro, tem que estar bem visível ao consumidor. Caso isso ocorra, você também pode denunciar, aliás, deve denunciar.